Bem-vindo ao Vozes Extraordinárias. Curta o vídeo. Nem pensar, a Califórnia errou mais do que um gago recitando Shakespeare. E agora é feio vezes feio. E é aqui que o feio vai em frente. E vai dizer a eles, meu bem, que Gordon Gekko está de volta. Duzentos. Duzentos fracos com certeza é melhor que vinte. Eu não posso aceitar. Por que não? Bom, é que eu não saberia como devolvê-los. E o senhor não poderia ir atrás de mim, porque eu não tenho uma casa. Senhor, recentemente, o senhor teve a gentileza de sugerir que eu tirasse uma folga e viajasse através do país. Certamente. Tire uma folga. Veja o mundo. Obrigado, senhor. Bem, no passado, senhor, o mundo costumava vir a esta casa, se me permite dizer, senhor. Langley inventou um vírus de computador que pode se conectar a qualquer receptor elétrico. É isso mesmo. Nossa defesa nacional, nossa sobrevivência, depende da eletrônica. Se tirarmos isso, botaremos a idade da pedra perante nossos inimigos. Quero te ensinar uma coisa. Eu não mostrei o cachorro pra ninguém. Tá na cara que é o cachorro perdido, eu vou ter que levar o bicho pro canil municipal. Eles vão perder o interesse e vão ter que cuidar. Ele vai ficar enorme, ocupar todo o jardim, as plantas vão morrer, a grama vai estragar. E quando finalmente ele se acomodar, ele vai morrer. E aí, todo mundo vai ficar tão chateado que vamos ter que arrumar um outro filhote e aí começa tudo de novo. Você entende? Senhor, eu nunca ouvi falar dessa atividade ou operação. E também não gostaria de falar a respeito dessa operação, se é que de fato ela existiu. A maioria da tripulação não passava de garotos. Adolescentes, com os pés já no túmulo. Qual é a sua idade? Eu queria estar com você também. Você me faz guia. É a única com quem posso falar, Luz. Sabe? Oi, Sr. Rosby. Eu estou aqui. Ah, você está aí. Como vai, Sr.? Ah, estou ótimo, claro. E você? Feliz em vê-lo. Faz muito tempo. Eu sou James Wheeler. Prefiro que me chame de Wheeler. É a única forma que eu suporto ouvir o nome de Ian, é pondo diamante na frente dele. Isso já seria demais, não é? Assim eu espero. Seria um idiota se não fosse. Sabe o que eu não gosto em banheiros públicos? É que a gente está sempre pisando no mircho. Para você não faz diferença, porque você está de tênis. Mas estou pisando no mircho com sapatos caríssimos. E eu não quero mijar neles. Eu quero protegê-los. É um enguiço nos serviços de custódia. Não deve fazer isso. Você entrega ao gerente, limboça a grana e joga a carteira fora. Vamos sair pelos fundos. As pessoas que trabalham em funções de supervisão, não estou dizendo todas. São ladrões. Pobre Carlos. Eu pensei que ele fosse o melhor, mas... Ele estava enganado. É, os olhos são realmente o espelho da alma. Os seus revelam tanta coisa. Você vai andar comigo por oito horas. Mas se você se atrever a ficar no meu caminho, eu vou amarrar seu traseirinho no paralama e vou te arrastar pela cidade toda. Está certo? Nick? Hã? E espadas? Vamos, é divertido. O Raymond pode mijar a dois metros. Ah, o Raymond é um novo herói. Preste atenção no que faz. Alguém devia querer demais a juba deste leão para fazer uma coisa assim. E como vai dizer isso para aqueles garotos ali que nunca viram um leão antes e agora não vão querer ver de novo? 10h35 da manhã. Farsantes vestidos de bombeiros de Los Angeles deixaram um cartão pagão nas ruínas carbonizadas de um armazém do centro. Vamos fazer contato com o dono da mercadoria roubada, o rei da pornografia, Jerry Cesar. Roger Van Zandt, tem um banco nas caimãs. Faz diversas aplicações com dinheiro do tráfego estrangeiro. Coisas desse tipo. Daí? Você roubou as suas ações ao portador. Ele tem seguro. Esse é o ponto, ele tem 100% do seguro. E é um especulador, talvez compre as ações de volta de nós. Então, o que estava esperando? O tempo passar? E brincarem comigo? Deixarem cinco pessoas inocentes morrerem? Até sentirem vontade de me pegar? Me digam qual era a prova incontestável que vocês iam usar contra mim antes que eu viesse até vocês e colocasse minhas mãos para o alto? O que aconteceu, aconteceu. Nunca se sabe. Uma vez, a companhia para a qual eu trabalhava transferiu-me para uma ilha no Pacífico. Um lugar fantástico. Eu convidei minha garota a visitar-me. Eu lhe mandava um postal, todo dia, com uma única frase. Só uma. Eu escrevi. Calma, jovem. Calma. Vamos levar um ponto. Sai da frente. Você pratica atinija. Quem é você? Eu sou só um bêbado. Isso não é justo, Jolene. Por que você tem que provar primeiro? Calha essa boca e chacoalhe seu imbecil. Tá bom, tá bom. Sim, comigo. Não perca tempo reclamando e faça o que eu mandei. É claro que sim. O quê? Temos muitas testemunhas. Em vários lugares viram o UFO. Não se preocupe com coisas que não são importantes e prossigam com a missão. O quê? Um UFO? Não podemos tirar conclusões ainda, coronel. Mas creio que deve ser... Eu irei agora mesmo. Jack, responda! Jack! Obrigado pelo seu acesso. Assista aos outros vídeos do canal.